Promessas e mais promessas Promessas e mais promessas E você tem outra namorada Me diga a verdade, eu quero Seja uma vez sincero Não fique mentindo pra mim Na vida tudo tem limite Por isso acredite Não posso viver assim Só de promessas e mais promessas Escuto sempre da sua boca Promessas e mais promessas Estão me deixando louca Só de promessas e mais promessas Escuto sempre da sua boca Promessas e mais promessas Estão me deixando louca Você já faz uma semana Promete me engana E não vem me ver Até no meu aniversário Fez tudo ao contrário Procurando se esconder Eu já estou desconfiada Que você tem outra namorada Me diga a verdade, eu quero Seja uma vez sincero Não fique mentindo pra mim Na vida tudo tem limite Na vida tudo tem limite Por isso acredite Não posso viver assim Só de promessas e mais promessas Escuto sempre da sua boca Promessas e mais promessas Estão me deixando louca Só de promessas e mais promessas Escuto sempre da sua boca Promessas e mais promessas